Então, salutations! Bonsoir! Bonjour! Então, essa a gente falou ontem, certo? Essas duas. E a prof acrescentou aqui o salut! Atenção, s'il vous plaît, faites très attention, parce que nous avons... Oui, bonjour, bonsoir, nous avons salut! Oui, c'est vrai! Temos aí, então, atenção, temos o salut também. Então, olha só, bonsoir, que nós já comentamos, eu comentei da pronúncia com vocês ontem. Bonjour também, já comentamos e também comentei da pronúncia, certo? Então, vamos prosseguir. Salut! Salut! Atenção, s'il vous plaît, salut! É, sim, um modo de saudação, um modo de cumprimentar as pessoas, mas de uma forma informal, tá certo? Donc, c'est un peu plus informel, ça va? Tá? Então, vocês vão cumprimentar, usando salut, uma pessoa que vocês já conhecem, já têm amizade, já estão mais em convívio. Então, tem um pouco mais de proximidade. Então, você pode usar salut também, tá bom? Claro que você pode usar qualquer um desses, bonjour, bonsoir. E se for uma pessoa mais íntima, além de poder usar bonjour, bonsoir, pode usar salut, tá certo? Não indica usar salut para pessoas que você ainda não tem um pouco de intimidade. D'accord? Bravo! Então, ó, repete, salut! Já treinamos bonjour e bonsoir hier, né, ontem. Então, vamos treinar salut, salut! Lembra da dica, pessoal? A prova explicou pra vocês que quando tiver o U, tá certo? U, é... Então, ó, francês, a gente vai fazer aquele treino que a gente fez ontem lá, hein? Tá? Salut! Faz o biquinho, boca de U. Vai sair um i, U, meio misturado aí, então, salut, tá certo? Bonsoir, bonjour e salut. Além do salut, você tem sim o cucu, tá? Tem o cucu. Só que o cucu, ele é um oizinho, né? Oizinho, o cucu, tá bom? Que também é informal, pessoal. Não se confundam aí, tá bom? Então, assim, a minha sugestão pra vocês, num primeiro momento, é que vocês lembrem sempre de bonjour, bonsoir, porque com esses dois, vocês dão a mão e vão, ó, né? Se viram o dia inteiro, em qualquer situação formal, informal, bonjour e bonsoir, vai pra todo mundo, tá bom? E reservem, cucu, salut, para situações bem mais informais, tá bom? Então, cuidado. Eu deixo pra quem já tá mais avançado, não, mas no sentido, assim, já tá mais internalizado, já memorizou bem, bonjour, bonsoir, né? Então, deixar reservado salut e cucu para momentos que você vai cumprimentar alguém de mais intimidade, tá bom? Então, cuidado. Nos primeiros contratos, vai falar com alguém pra não errar, pra não ter chance de errar, usem bonjour e bonsoir, que vai dar tudo certo, tá bom? Agora, é o seguinte, vamos avançar nessa conversa? Então, assim, ah, bonjour, bonsoir, je suis verra, como eu vou usar, né? Como eu vou usar Pelé? Je m'appelle Pierre. Ah, e aí, o que eu posso falar pro Pierre? Além de enchanté, né? Um prazer, Pierre. Como é que você pode perguntar pra pessoa se ela vai bem? A famosa pergunta, a famosa pergunta, pessoal, vou colocar na tela aí, olha só. Comanta Levu, comanta Levu, tá certo? Pessoal, comanta Levu é uma forma formal de você perguntar como vai a pessoa, tá bom? Então, comanta Levu, tá? Comanta Levu, lembrando aí da pronúncia que a gente treinou ontem, EN tem som de A. Então, comanta Levu, como vai? Tá certo? Outra forma de você fazer essa pergunta, ó, vous allez bien, lembrando das coisas que nós comentamos ontem, então, normalmente, você não pronuncia a última consoante, a francais, a última consoante, certo? Vous allez bien, tá bom? Então, vous allez bien, viram que eu fiz a liaison, que eu comentei ontem com vocês? A liaison, então, vous allez, ó, terminou com S, emendou com a palavra com voyelle, com vogal, vous allez bien, é uma outra forma, tá bom, pessoal? Tá? Então, vous allez bien, você vai bem, tá? Estão repetindo aí comigo, pra treinar a pronúncia? Bien, então, ó, comanta Levu, vous allez bien, lembrando que eu fiz a liaison com vocês, vous allez, isso vai dar mais confiança na hora de falar, pessoal, vai dar fluidez, vocês vão falar, né, mais tranquilos aí, ó, vous allez, vous allez bien, do que falar pausado, vous allez bien, você tem que pausar, mas a gente quer falar com confiança, quer falar tranquilo, então, vous allez bien, certo? Pratique aí, vous allez bien, que isso dá velocidade na fala, né? Então, vous allez bien, d'accord, bien, então, vamos lá, como é que eu posso responder essa pergunta? Essa pergunta é, você vai bem? Pessoal, nós temos inúmeras possibilidades, eu tô mostrando aqui algumas opções, Olha só o tipo de resposta que a gente pode usar aqui, ó, Je vais bien, merci, et vous, ou seja, atenção, atenção aqui, pessoal, ó, eu vou bem, e você, né, eu vou bem, obrigada, e você, tá certo? Pessoal, olha só, aqui, tá? Quando eu digo, Je vais bien, merci, lembrando que o bien tem a pronúncia, né, e ele faz som de an, je vais, aí tem um somzinho de é, então, atenção, d'accord? Bien. Pessoal, então, eu posso dizer, eu vou bem, obrigada, e você, que é o que eu disse ali primeiro, Je vais bien, merci, et vous, né, eu posso também dizer, eu vou muito bem, obrigada, e aí, o que que eu uso? Eu uso o très bien, tá bom? Então, Je vais très bien, merci, et vous, Je vais très bien, merci, et vous, né, tá certo? Então, pessoal, vamos treinar? Je vais très bien, merci, et vous, aí, olha só, tem outras formas da gente perguntar, com certeza, como vai, né, então, vamos ver aqui outras formas? Vamos lá, olha só, Comment ça va? Olha aí, apareceu, né? Comment ça va? Ou seja, como vai, tá? Comment ça va bien? Tá? Ou seja, vai bem, tá tudo bem? Comment ça va bien? Vamos treinar a pronúncia aí, ó, Comment ça va? Comment ça va bien? Vai tudo bem, né? Ou seja, vai bem, tá? Vai tudo bem? Ó, comment ça va? Comment ça va bien? Como é que eu posso responder isso aqui, pessoal? Olha só, algumas opções, tá? Vou mostrar pra vocês, olha lá. Ça va bien? Merci, et vous? Tudo bem? Eu posso responder isso aqui, ó. Comment ça va? Ou então, ça va bien? Eu respondo assim, ó. Ça va bien? Merci, et vous? Tá? E não, ó, il n'y a pas de problème. E si? Il n'y a pas de problème. Si? Ah, si vous pensez là, ça fait réponse pour masculin ou féminin, oui? Tá? Não tem problema, você tá pensando se essa resposta é diferente no masculino ou féminin. Não é, tá? Então, quando eu digo assim, em português, eu digo, obrigada, né? A Vera diz, obrigada. Um rapaz diria, obrigado, certo? Mas, quando eu digo merci, au français, ça va dire la même chose, masculin et féminin, d'accord? Então, quando eu digo merci, em francês, eu tô usando masculino e feminino, fica igualzinho. Então, não precisa se preocupar aqui, tá? Ça va bien? Merci, et vous? Tá? Então, merci pra dizer obrigada ou obrigado. Tá bom? Então, ça va bien? Merci, et vous? Tá bom, pessoal? Agora, claro que eu posso dar a mesma resposta lá, né? Então, ah, ça va, tá? Então, ó, ça va, pessoal, tá? O que é o ça va? Igualzinho a português. Então, eu falo assim, ça va? Tudo bem? E eu posso responder, ça va? Tudo bem, tá bom? Então, é igualzinho. Em português, a gente usa tudo bem. Eu uso entonação de pergunta pra, né, saber se a pessoa vai bem. E eu uso entonação de resposta. Então, tudo bem? Tudo bem. E a mesma coisa, eu faço isso en français. Ça va? Oui? Ça va, tá? D'accord? Então, vocês viram quantas formas a gente tem aqui de perguntar e de responder? Ah, então, senhor, sirvo, plen, né? Pessoal, tem uma resposta, duas respostas que eu espero que vocês nunca precisem usar, tá bom? Eu vou ensinar essa daqui, mas eu espero que vocês não precisem usar, tá bom? Olha lá. Com si, 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 com si Mas eu espero de coração que ninguém precise usar essas daí pra responder, tá bom? Com si, com sa, mais ou menos, e moyan, né? Moyan também pode ser moyan, e tá médio ali, tá mais ou menos o negócio. E mal, tá certo?